então só bora rapaziadinha para francões long mid lane o famoso puxou matou é rapaziada ele puxa puxa puxamos nós puxar eles puxam ronaldo é isso aí esse skin do zilong é feio em mano o zilong é o merda Natalia tá aqui pelo mid deveria ter uma opção aí que esse gancho já tava super rápido se você não sei se você não sei lá te perguntar o que 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 cara dificuldade o cara roubou ainda meu deus ele ficou ele fez ficou fazendo bichinho o cara vai te matar é interrumbado cara é ruim caramba esse cara é um merda importante é se divertindo com certeza mas tem um jogo lá vai vai meu deus vai vai puxa caralho ae a a a a a a puxou matou rapaziada a chapela de wilson do cara ainda e a tá minhalength lá e aí Acho que o maluco tá correndo a milhão. Nossa, quase, hein. Carambola. Brabo, rapaziada. Se tivesse de Benefaron, mas eu já levava essa torre aqui, já. Fala pra não bater no ouro, galera, mas eu vou bater, foda-se. Vai morrer, vai morrer. Essa pt aqui é sem regras, mano. Caralho. Ah, vem rir, meu deus. Corre, rapaziada, corre! Ah, que bosta. Você bateu muito ruim, mano. Eu errei. Mas tem que ficar perto de mim, né? É. É verdade. Nossa, mas esse lance é ruim, coitadinho dele, velho, nossa. Deve ser muito ruim. É normal. Ah, mas... Opa! 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 E aí, meu patrão? Oh! Oh! E aí, fi? Quer tomar um puxão? Ah, Natália tá vindo. Que isso, fi? Oh, tá querendo tomar um puxão, fi? Ah, rapaz. Que isso? Que isso? Tá querendo tomar um puxão? Que poçosa. Tá salindo ali, salindo ali, ó. Ah, ele vazou. Sobrou, pilão. Nossa, é lógico que tá com menos farm que eu, coitado. Meu Deus do céu. Caralho. E agora, Berg? Tenta puxar alguém indo. Ups. Pessoal. A gente puxou aperto ali do nada. Pessoal. 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 Vamos garantir. Oh! Eita desgrameira! Eita diabo! Pessoal. 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 A gente bate... Olha lá. A vida dos caras nem mexeu. Caralha. Ah, pior que se fosse um last melhor, nós ganhávamos, hein. Quem que tá com farm bom? Nossa, só você, mano. Credo. A Lilia também. O som tá mais ou menos... Ah, talvez deu pra ganhar, assim. Ai, ai. Pelo que eu sei. Caramba, que calibre esse gancho aí, mano. Não, eu acho que tá frio hoje. Tá frio hoje. Tá frio hoje. Olha o próximo. Meu Deus. Ele mata a espada aqui. Eu acho que nem mata esse cara se focar, mano. Não, tá bom. Tem dano. Lancelot tem um fire. Caralho. Caramba. Puxou o Argus, ele tem ult. Alguém tá ali, ali, né. Ah, pelo amor de Deus, mano. Errei. Ai, tô vivo, assim porra. Caralho. Opa! Ah, é um silêncio. Ah, ele tem ultrapalada! Do abonnou! Ah, ele tem ultrapalada! Se eu for por um tempão... A gente vai, então... Se eu for por um tempão, eu assinei. Ah, estou por um tempão. Se eu for por um tempão. Não há. Vou por mim aqui. Alguém da minha vida. A gente põe aqui! A gente vai, aí vai, vai. Eita, fodeu Fode aí, Sun Ah, passou na bundinha da Natalia, cara Se o meu gancho fosse um pouco maior Ah, esse gancho aí tá torto, hein, mano Ah, falou o seu E o seu Johnson O seu Johnson O seu Johnson é muito bom, né Você tem que entender Que o Johnson, o Frank está sob pressão Sob pressão, o gancho não funciona direito Calma, respira fundo Ah lá, ah lá Aí, ó, tá vendo? Sem pressão, mano, o gancho cresce, entendeu? Sem pressão Sem pressão, o gancho cresce Tô sem? Corre, meninos, corre! Corre, meninos, corre! Corre! Ah, nós votos também Ah, ah! Puxa, puxa alguém Não tem velho E aí, nós atacamos, nós não atacamos Ah, droga É, o pior é que os caras lá parecem meio ruim Tão deixando a gente crescer, hein Nossa, dificuldade pra matar um maluco aqui, sério, louco Olha, parecia Era oito maluco batendo no cara Olha o que eu faço, ó Nossa, olha o cara Acertei Olha o que eu faço, olha o que eu faço Ó, ó, ó Eita, puxei errado Olha, ele quase morreu Ah, caralho Caralho Parecia a ganha do palhaço, mano Batendo no palma, tio Olha a torre caindo, filho Ah, ele sim, meu Bora, bora O Cerelo virou um peco Buflo, muito obrigado, mano Bora fazer um bait, hein Um bait, mano Bora fazer um bait Não ainda Tô invisível Tô invisível Tô invisível Natalia tá correndo atrás de mim Mano, meu Deus Se ela aparecer, eu morro Estou invisível Ah, fio Fui invisível Ali na frente da Silvana Ela não viu nada Ela falou Ai, tá de hack, tá de hack Fio lá A Natalia tá contra A Natalia tá contra Agora, Berg Ó, eita Eita O Xô Matou Eita Eita Tempo corrido Tempo corrido Ah, com certeza Faz aí, pô O Franco já não tanca Ainda de tempo corrido Então, não tanca mesmo Não Caralho Ina Caralho Porra, Silvana não Não dá com o Natalia Fica invisível Fica invisível Ai, ai Caralho, ela voltou Mas porra Não, mas ela nem saiu dali Caralho, só tô rindo. Ah! Ufa, não é bem que me deu pra pão. Oiá! Ai, nossa. Tô entrando aí não, mano. Caralho, mano. Ai, carambola. Eu vou fazer umas sete mares daqui a pouco. Um tapão de qualidade. Eu tô chegando aí, bora, bora, bora. Vai na pisadinha. Quase, que isso? Cara doido. Não tá acontecendo nada, mano. Cara, eu tô, que que isso? Ó, imba. Quer matar alguém por aqui? Não dá não, não. Pô, o cara aqui, o cara aqui. É, mas não me mata mais alguém, não. Não, só nós dois, mano. Agora eu tenho que eliminar. Ai, cara, quase não. Ah, meu Deus. Ai, essa cebra tá louco pra tomar uma ult. A Nathalie, a Nathalie. Ah, droga. Vai, 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 tô em, tô em. Filha da puta. Recuo agora, Berg. Ai, abriu a pelana. Acabou os recursos. Fica invisível, fica invisível. Não consigo. Ah, o cocô, meu Deus. Tentei flechar aí pra trás, só foi eu mesmo. Vem agora, Berg. O Balmad tá meio miado. Ah, lutou ainda, velho. A Nathalie vai matar a dele. Caralho. Não matou, não. Droga, droga, droga. Ufa. Carai. 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 White Buffalo! Doritos virou um White Buffalo. Muito obrigado, moleque. Ai sim, meu parceiro. E aí, mano? Quem que você vai pegar aí pra nós matar? Aqui, 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 ó. Eu tomei stun. Ah, não. Você tomei stun. Fica invisível. Ai, meu Deus. Não. Não mais, não. Ah, mano. Qualquer esse drama, a gente tá foda em mim. Ah, pelo amor de Deus, gancho. Pelo amor de Deus, gancho. E aí, gancho? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Ele caiu ainda. Caralho, dergue. Corre. 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 Aí, tá. Ah, fodeu. Corre. Chegou o Poisp. Boa sorte em que ele. Aí é foda. Qual que eu posso fazer pra ajudar o time aqui, ó? Puxar o alminio. O maluco tá vivo ainda, mano. Ó. Ah, não deu. Errei. Vai todo mundo nele. Foda-se. Caralho, o Sun tá matando, filho. Eita. Olha a ganchinha do mamaca aí, rapaziada. Eita, de caçadora. Olha os guardas ali, velho. Filha da puta. Não. Ele levou, mano. O cara é sem graça, velho. Credo, mano. Porra, pode encostar o saco em paz, mano. Caralho. Calalho. É? Olha o Dibra, olha o Dibra. Ah, puta que pariu. Cara, é só merda mesmo. Fica invisível. Vai pra cima, vai pra cima. Corre, corre. Vai embora, vai embora. Vai embora. Ih, você vai matar ele mesmo? Eita, de desgrava. Quase, hein. Tentei pegar ele de surpresa, mano. Só ver a Lilia ali, tá bom. Calaio. Pior que o... O lance, mano. Pior que ela pode dar o lance mesmo. Mas ele tá mal lixo, tá ligado? Nem vale a pena ajudar ele. Eu ajudei a Lilia, é porque a Lilia tá ajudando bem. Tô com o ultimo, hein. Eita, vai na meta. Uuuu, argos. Que que é isso? Os caras focando o B1 de ali. Caralho, você saiu correndo muito rápido. Mas matamos aí, hein. Saiu numa atuada da porra. Olha o Natal levando o bot. Ah, droga. Tá foda, tá foda, tá foda. Não tá foda. Perdeu a T3, tá foda. Peraí, tem side no time da humana. Né? Matou o Balmond aqui? Tô de caçadora. Carambis, tá confiante mesmo, hein. E é, usou tudo. Matou, vambora. Vai com fé, fi. Vai com fé. Vai com fé, fi. Tô de caçadora, mano. Mata todo mundo, mano. E agora? Fazer outro item de ataque? Que que cê acha? Mas fiz item de ataque. Fiz lá, mano. Fiz, mano. Fazer caçadora também. Não, faz um cinturão. Faz cinturão. Cinturão. Você põe de pé no chão e dá slow. É, boa, boa. Fazer uma caçadora não era melhor, não? Não. Seu ataque ainda nem tá. Tá bom, então. Ih, assina aí. Peguei, peguei. Vá, pô. Poucas ideias. Poucas ideias, rapaziada. Vai pior que o... Ai, Jesus. É, mas eu não vou... Você sai muito rápido, véi. Ai, caralho. Pior aí. Fica invisível, fica invisível. Vá, pô. Caralho. Ah, agora morreu. Corre, bergui. Caralho, caralho. Ah, morreu. O cara batendo no Lord ali, sem bagulho. Você morreu também? Não, tô aqui batendo no... Ah, você tá escondido no meio dos mamacos, mano? Dá nem pra ver. Puxa, você tá me ouvindo aí? Tô. Agora. O jogo caiu. Ah, é? Também voltou agora. Caralho. Meu Deus, mas vai perder isso aí ainda. Seria muito ruim, mano. Ele tinha matado Argus ali facinho. É. Caralho. Se tivesse a caçadora, eu tinha matado o Belved. Dado IK nele é foda. Caralho. Caralho, meu celular resetou, mano. Meu Deus, de novo isso, velho. Esse corno, ele faz isso. Tô, já reparei. É todo domingo pra segunda esse horário e ele reseta. Ele deve ter algum bagulho automático, mano. Caralho, toda semana ele faz isso, mano. Meu Deus. Eu tô na base? Meu Deus. Ai, puta que pariu. Não, eu erguei. Você voltou? Meu Deus. Não, o celular tá ligando ainda. Puta que pariu. Caralho, velho. Duas horas depois... Voltei, voltei, voltei. Olha, já cheguei desviando, morrendo. Bosta, mano. Desviando. Desviando, desviando. Desviando o coco e morri por um... Brian. Ele é do Pikachu que passou ali. Caralho, que coisa, mano. Olha, olha, olha. Ah, não, velho. Morri pra quê, mano? Olha a Liliazinha. Liliazinha tá braba. Esse cara não vai ganhar, hein? Vamos ganhar. O celular não segura isso aí nem fudando. Aí, mano. Ah, rapaziada. Sabe por que o celular desligou, mano? Porque o celular olhou assim e falou Vamos parar de apelar aí um pouquinho. Entendeu? O jogo queria dar uma chance para o time inimigo. Porque essas estratégias que a gente está fazendo, rapaziada, é o segredo dos Glórias Míticas, mano. Olha lá. É, Vitória Easy, mano. Falar que eu não carreguei esse daqui, mentiu, hein, mano. Sério, é louco. Dá uma porra, filha. Galera, porque não tem como, mano. Imagina, você puxa e mata o cara. Acaba com o jogo dos caras. Pois é, rapaziada. Tá vendo? Top.